Música Meus amigos de todo o Brasil que acompanham nosso canal da loja Armazém do Acordeon Está mostrando mais essa moreninha aqui pessoal Pensa no instrumento cabeceira Essa é joia demais Quem conhece Juliette sabe do que eu estou falando Juliette a marca por si, fala por si só Aqui tudo de melhor que precisa ter no Acordeon Juntar tudo aqui Quem conhece sabe do que eu estou falando Essa é uma F74 Intensa de voz, completíssima Desarme lateral Pessoal, detalhe Eletrificada, eletrificação original de fábrica Isso aqui foi feito na fábrica Funcionando perfeitamente Acabei de testar Só para o galpino P10 aqui A entrada do pino P10 aqui embaixo Cadê, cadê? Aqui, ó Só para o galpino aí A sonzeira está na caixa Lógico Como isso aqui é um clássico dos anos 70 Então essa eletrificação também é da idade dela Porque saiu da fábrica junto com ela Então não é aquela eletrificação para você fazer estúdio Fazer show, fazer baile Não, é uma eletrificação mais limitada Ela tem suas limitações Você não pode querer fazer um show aí para 30 mil pessoas Com a eletrificação dessas Para a época era top de linha, né? Mas hoje, com as eletrificações que tem no mercado Já superaram bem essa aqui Não vou ser demagogo em falar para vocês Que é coisa de primeira linha Não, até que pode ter sido de primeira linha Para a época, né? Para a época era cabeceira, provavelmente Pessoal, um clássico dos anos 70 Todo original O que não é original nela É as alças de ombro e as alças do baixo Que eu coloquei nova ontem à noite Então só isso que não é original O resto tudo é Tá, pessoal? Olha, a caixa dela é com o mogno europeu Os castelos dela também é com o mogno europeu Teclado em madripello, né? Ou perolizado, né? Pessoal, espetáculo de instrumento Eu testei a captação agora Funcionando perfeitamente Pessoal, olha a máquina de registro desse instrumento Quero que você segure aí Não pula Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando A parte de trás dela Nova, 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 nova Toda original Olha o fole do instrumento, pessoal Original Tudo original Não é os debrum aqui Ou percalina, né? Não foram trocados ainda Toda original de fato Pessoal, pressão de fole justinha Não vaza nada Acordeão sem detalhe Eu vou estar mostrando a mala daqui a pouco Tá aqui do meu lado Aqui, ó Eu convido você a acessar o site da loja Pra você visualizar Tem umas fotos bacanas que eu tiro dela E coloco no anúncio Nas fotos que faz parte do anúncio Tá no LX, no Mercado Livre E no próprio site da loja Aqui o site da loja Aqui é o melhor lugar Pra você visualizar Armazém do Acordeão www.armazémdoacordeon.com.br Tá? O valor dela Tá no próprio título do vídeo aí Que vocês estão vendo Entre parênteses E no título Tá esse O valor A partir do momento Que você visualizar A palavra vendida Porque já foi vendida Tá, pessoal? É porque nas fotos Que faz parte do anúncio Eu convido você a acessar E visualizar Porque tem coisa Que eu gostaria De estar mostrando aqui Mas eu sempre falo Tem coisa que não tem jeito O vídeo ia ficar muito longo E eu tiro esse espino aqui E abro ela E tiro foto Da parte interna Musicamentos Castelo Só pra vocês Verem o estado De conservação Que é o instrumento Tá desse jeito Por fora Imagina por dentro Pessoal Tudo original Enceramento As vozes Ó, a voz bince, viu? Não se esqueça Melhor voz que existe Né? Quem conhece Juliette Sabe do que eu tô falando O Dominguinhos Que divulgou Essa acordeão Essa marca Aqui no Brasil, né? Faço todo vídeo Que você vê do Dominguinhos Aí no YouTube, né? Afinal do Dominguinhos Ele toca no Juliette Essa aqui, ó Tá? Pessoal Ah, eu tiro essa tampa Aqui também E aí tiro foto Ali do sapatilhamento Pra vocês verem Inclusive uma das fotos Eu coloco essa tampa Aqui, ó Encostada no teclado Pra vocês verem a captação Do lado interno Aqui, tá? Vale a pena, tá? Verifica as fotos lá Você que tem interesse Comprar Tem coisa que era bom Se mostrasse Mas aí O vídeo ia ficar muito longo Mas não dá Pessoal, eu sempre falo Eu não sei tocar nada Absolutamente nada Eu faço esses vídeos aqui Só pra Pra vocês ouvir o timbre de voz Do instrumento, né? A gente conversar sobre um pouco Do instrumento Falar As características do instrumento Ele é uma terça de voz no teclado Quinta de voz nos baixos Oitavada no teclado Oitavada nos baixos, né? Desarme lateral Convido você também Se você não escreveu no canal Da loja Inscreve e passa esse vídeo pra frente Fique satisfeito Te agradeço muito Dá um joinha aí, tá? Você que não escreveu Que gosta desse mundo Das acordeons Escreve aí Que você vai ver Muita gaita boa Essa semana Eu quero ver se eu ainda posto Mais umas três acordeons Tudo cabeceira Tudo igual essa pra melhor Tá, pessoal? Mais uma vez Sem saber tocar nada Vou fazer uns pequenos arranjos Aqui pra vocês Muita gaita boa Som bem eveludado Som bem harmonioso Pessoal, afinação desse instrumento Conferi tudo, tá? Apesar que não foi preciso Fazer praticamente nada Do jeito que ela chegou Praticamente eu tô postando ela, tá? A ferramenta quando ela é boa Ela nasce boa E permanece boa, tá, pessoal? O cordão foi pouquíssimo usado Essa cordão Ela veio do Canadá Pra mim, tá, pessoal? Eu comprei ela lá no Canadá Ela chegou essa semana passada Fui dar uma revisão Então, sempre eu sento nesse banco aqui Pra fazer vídeo Não faço vídeo De nenhuma das nossas acordeons Primeiro Sem fazer um checklist total Algumas tem que fazer Algumas coisas a mais Outras menos Outras praticamente nada Foi o caso dessa aqui Pessoal Impecado Tem muita terça de voz Aqui na loja Tem algumas que empatam Com essa aqui Mas ganhar dela Sinceramente Quem tiver dúvida É só vir aqui na loja Eu tenho escandale Sétimo Soprano E ouro Várias marcas Em terça, né? Esse é Celso Guerrini Sonola Pode empatar Mas melhor do que Uma Julieta dessa aqui Não tem Teclado Não é raso Não é fundo É o teclado Como se tivesse saído da loja Fazer uns arranjinhos aqui Esse é o Basson Banda Mio Esse é o órgão Que teclado macio O natural, né? Aqui e aqui Até o desário no lateral Olha que som harmonioso Pessoal Afinação Correta 100% Eu conferi Voz por volta Tá? Correta Olinete Opa Oboé Piccolo Não bate sapatilhamento Nenhuma voz presa Espetáculo Vamos aqui nos baixos Esse é um agudinho né Esse é um médio agudo Um médio grave E normalmente o mais usado Será esse, o natural Olha que som pessoal Que som gostoso E o tanto que os baixos amaciam os botões aqui Que perfeição Bom, acho que parte da sonorização deu pra vocês verem O musicamento, o estado que tá Pessoal, olha aqui a maciez que tá os registros Olha aí Do teclado também Maravilha né Bom pessoal, vou acabar de mostrar o restante dela aqui Antes de eu mostrar a parte de trás Pessoal, ela vai nessa mala aqui Ela tá anunciada aí Vocês podem visualizar ela dentro dessa mala Essa mala é malinha usada Mas muito bonitinha Encaixou certinha ela dentro da mala Ela tem até aquela mantazinha de cobrir Acordeon Vocês podem conferir aí nas fotos Então quem comprar Vai receber ela nessa mala aqui Eu tenho bag aqui na loja Tem mala nova Quem quiser negociar uma coisa diferente Ah, eu quero no bag Tem que me ligar Me avisa Porque senão vai na mala Ah, eu quero uma mala preta nova Você tem? Tenho também Só me ligar A nova é negociada à parte Tá pessoal? Porque a mala nova é cara Mas a mala dela É uma mala que dura aí Mas eu acredito que ainda seja A mala original dela ainda Tá pessoal? Aguenta mais uns 30 anos Tranquilo Pessoal Eu vou tá mostrando a parte de trás Aqui do instrumento Olha aqui Essa alça do baixo Eu coloquei ontem à noite Novinha Eu deixo até o plástico Que vem de fábrica A embalagem Pra não arranhar a alça Pessoal, olha aqui As alças de ombro Também coloquei junto Esse protetor também Foi eu que coloquei Olha que bacana Que ficou pessoal E ela fica bem confortável No colo Só bem macia Esse protetor Tem gente que às vezes Usa protetor Pra tampar defeito Eu faço questão De abrir aqui Pra vocês verem Bom, esse é um protetor Lateral Que vem de fábrica Nela Pessoal, olha aqui Vou tentar aproximar ela aqui Só pra vocês visualizar Aí Modelo MF74 Tá O brasão da Juliette É um selo Pessoal, olha as percalinas dela Normalmente a cordão Quando ela é muito tocada Esse aqui fica bem surrado Pessoal Tá aqui Quem comprar Olha a parte de baixo Do instrumento Olha aí Não se esqueça O cordão já vai eletrificado Tá pessoal Está de nova Vai na mala A mala aqui do meu lado Voz Bince Eletrificação De fábrica Original Funcionando perfeitamente O enceramento das vozes Tudo original Folo Não vaza nada Codão justinha Durinha Tá O valor Tá no próprio título Do canal Também tem o valor Lá nos anúncios Do LX Do Mercado Livre Você pode estar confiando No site da loja Que eu mostrei no início do vídeo É bacana você visualizar Que quem gosta de comprar parcelado Tem lá os valores das parcelas De 1 a 12 vezes Então tá lá O frete é grátis Para quem fizer TED ou PIX Porque eu não preciso pagar Comissão para financeira De cartão de crédito Então eu consigo pagar o frete Para quem faz TED ou PIX Mando para o Brasil todo O que mais que eu posso falar Desse instrumento Olha pessoal Aproximar ela aqui Ainda tem mais um minuto Ainda né O vídeo é 15 minutos Que eu posso fazer O nome dos timbros O teclado perolizado Pessoal não tem detalhe O instrumento É fantástico Tá em estado de novo Olha as ferragens Do instrumento Para vocês verem Olha aí Que espetáculo do instrumento Eu fico de frente De uma janela Às vezes Causa até mancha Porque de maneira Ele vai passando o dedo Pessoal Nova, nova, nova Juliette F74 Em terça de voz Completíssima Eletrificada Vai na mala Um grande abraço A todos Estou sempre à disposição Vocês vão ficando com Deus Eu vou ficando com ele também Abraço